O fundo da garrafa é o super mito de todos os mitos, mais mitos do universo. O que tem o fundo da garrafa, gente? O fundo da garrafa, as pessoas fazem uma ligação da qualidade do vinho com o nível de profundidade do fundo da garrafa, do buraco do fundo da garrafa. É complicar demais a vida, né? Vamos complicar. Para que facilitar? Vamos complicar a vida que aí fica mais legal. Gente do céu, o buraco da garrafa não tem nada a ver com o vinho. Absolutamente nada a ver com o vinho. Olha, eu estou com duas garrafas aqui, um tem um buraquinho maior que o outro. Esse negócio do fundo da garrafa, desse buraco que vem no fundo da garrafa, faz parte da estrutura física da garrafa, do vidro. O peso é a mesma coisa, não é qualidade. É o que a gente está falando, e concavidade. Sabe, não é qualidade. Sabe, essa concavidade, esse buraco que tem aqui embaixo. Isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse buraquinho aqui. Tem nada a ver. Esse aqui não tem. Nem tem, nem tem. O outro que eu estava bebendo rosê aqui, tem um pouquinho mais, talvez, ó. Uhum, uhum. Olha. Bem pouquinho. Aham. É uma perda de tempo incrível sobre isso, sabe? É uma perda de tempo incrível, cara. Não é. Quando eu estava na loja, quando eu estava na loja, calma aí, quando eu estava na loja da Anoteca Fazenda, eu vi os clientes entrando lá, ficavam passando a mão na bundinha da garrafa, para ver qual era o mais fundo, o mais buraco. Porque o mais fundo é o vinho melhor. Da onde apareceu isso, gente? Da onde surgiu isso? O champanhe. Tem um champanhe chamado champanhe cristal. Vou falar com... Eu já falei com... Quer dizer, já falei numa outra live aqui e tenho que falar com o Lully. Vou lembrar de falar com o Lully. Vou pedir uma garrafa para o Lully. A garrafa do champanhe cristal... Não é exatamente dessa, mas ela é reta embaixo. A garrafa do champanhe cristal não tem furo. Ela não tem. Se enfia o dedo, não entra, porque é chato. É grosso assim de vidro. Não tem o buraco. Não tem. Não tem a menor ligação do buraco, mais fundo ou menos fundo, com ser um vinho melhor ou pior. Não existe isso. Show. Entenderam, né, gente? Anotaram. Não existe. Garrafa é garrafa. Isso aí.